Música Falando mais um pouquinho de beleza, olha que lindo que tá o cabelo da Simone, amei seu cabelo Ficou lindo, não ficou, Rô? Ficou lindo e tá super macio Super macio Você fez qual escova? Fiz a Fashion Candy Essa é a nova? Essa é a nova, Rô Ela é composta por 11 ácidos, os dois principais é o ácido lático e o ácido glicólico E ela é composta por 3 óleos também O óleo inca, o óleo de coco e o óleo de quinoa Por isso deixa com esse brilho macio desse jeito Que legal, ela não tem amônia? Não tem amônia, não tem formol, nem carboxisteína Ela é só a base de ácidos mesmo Não tem nenhuma incompatibilidade com algum tipo de tintura? Não, pode colorir o cabelo tranquilo Nossa, e quanto dura? De 3 a 4 meses Dependendo como vai crescendo, né? Isso, crescendo a raiz E além dessa escova, quais são os outros tipos de alisamento, de progressiva que a gente pode fazer aqui? Depois eu tenho a Discovery, que já vem vindo com a gente faz um tempinho Que é a de maçã Que é a de maçã E depois tem o relaxamento, tudo isso da Ibera, viu, Rô? Entendi Ah, tá Sabe o que é uma boa opção? Namorado Você presentear sua namorada com um vale escova progressiva aqui no Espaço Juliana Horton Olha que presentão Vai adorar Você vem, aí o Espaço pensou, ela recebe no celular uma mensagem Que tem uma escova esperando por ela de presente Que delícia Eu ia adorar, Rô Eu também, com certeza E tem ainda aqui no Espaço Juliana Horton Presentes masculinos importados, perfumes deliciosos, né? Muito bom Importados, tem vários aqui Femininos também E as maquiagens, né? Maquiagens da MAC Uma delícia Uma delícia Muito boa, viu, Rô? E aqui no Espaço Juliana Horton Você pensa que acabou? Ainda tem estética Você pode fazer massagem relaxante Massagem estética aqui Tudo de segunda a sábado A sábado Aqui no Espaço Juliana Horton Na Governador Quase esquina com a rua Riachuelo Pega o telefone e já liga pra agendar seu horário É 3374-0211 Amei seu cabelo Ficou uma delícia Tá lindo, Simone? Super macio também Espaço Juliana Horton Música Música